E eu estou com ela, a Valkyrie, aquela linda, dá um oi Valkyrie, sua delícia Oi gente Gente, hoje a gente vai sambar de Valkyrie, moleque A galera pediu, então eu vou misturar a facecam animada com a minha facecam aqui E com o sendo operador, tipo assim, beleza? Vamos fazer a mistura aqui e vamos jogar ranqueada que tá todo mundo pedindo aí E a gente vai fazer, né? Vai fazer um vídeo Gente, a Valkyrie voltou, que gracinha essa linda Oi gente, estamos aqui para dar B hoje Aí agora, é para jogar bem comigo Ai, eu não consigo imitar mais a voz da Valkyrie direito, porque... Você, por favor, joga bem comigo Calma desgraça, calma que eu vou jogar bem com você, ô porra Menino, sai daqui desgramado, você é doido, quer me matar do coração, porra? Caralho, o moleque tava aqui embaixo de mim, mano É ranqueada, filhão É ranqueada, filhão Ai, eu dei piu, eu dei piu, dei mais um Eu peguei o capitão O Gil, você é o cara do drop shot, gente, ele é sexy Aqui na direita, esquerda? Ai! Valei, mano, direita Ai, desculpa Tomei um técnico Gente, esqueci de apresentar, tô aqui com o meu amigo capitão agora, jogando comigo, esse filha da mãe E a gente vai imitar, fala capitão, dá um oi aí, ô E aí, galera, beleza, tô de volta aí, essa parada aqui pra poder representar, tacar fogo, ô bicho Pô, mas eu também mato e vocês não faz nada, né, desgraçado? Ô, se os caras não sabem jogar também, rapaz, que é o quê? Mano, a gente vai jogar ranqueada demais aqui, o cara rushando lá já levou o moleque Moleque, tu já morreu, moleque? Sim Moleque, já vi que você não é o cara, moleque A gente, a gente escolheu você, cara Escolhemos você Realmente, escolhemos você, cara Aqui, tem um cara aqui, meu Deus, meu Deus, corre, corre, corre Estoura a parede pra nós, hein, Rodrigo Ô, filha da puta, anda logo É, estoura essa merda aí Tem um cara aí Ah, meu Deus do céu, vai se fuder, porra Estoura essa porra logo, sou arrombado Ah, vai tomar no cu Caralho, mano, não mata esse arrombado Ai, ai, ai Puta que pariu Caralho, o Rodrigo chegou na maior calma ali, mané Chegou, né, teu? Porra, o Lima não mata ninguém, só eu e o Rodrigo matamos aqui Eu e o Rodrigo, o Gilson Por milagre de Deus ainda Aí, vai lá, mané, representa Olá, Marilene Aparece que a Valkyne vai voltar a jogar Pô, mano, bora ver se a gente mata agora, né, que é ranqueado, a gente vai perder mesmo? Eu acho que sim Quem quebrou o Hulk? Não sei Quem quebrou o Hulk? Não sei Ah, me deixaram sem Hulk, é Porra, Valkyne, não posso fazer nada Essas porra aí ficam vacilando a merda do jogo Fica o que, desgraça? Mas pra que você vai reforçar isso aí, Gil? Não lhe interessa Vai entrar na porta aqui, mata ela, por favor Eu tenho encurralado aqui Ah Ai, gostoso E só eu matando no time não dá Porra, Gil, você matou dois? Macei mais que você O cara vai ganhar, não vai? Vai ganhar Certamente que sim Vai ganhar O cara pegaram até recruta, mano Pra tirar a hora do nossa cara, mano Vai tomar no meu cu aí, ó O cara viu que nós é ruim, mané Eu tenho que pegar o Sled Mas o Sled não tem boca pra mexer Então eu não posso pegar essa porra Ah, desgraça Fila da puta de recruta Aí vem gente falar no meu canal Ah, tu joga pra caralho, Igor Joga porra nenhuma Vai tomar no cu, olha isso, mano Eu tenho que jogar de doze, mano Que não dá pra jogar de metranca, não O moleque não jogou ainda, mano Quem tem doze no ataque, pelo amor de Deus E que tem boca também É verdade Corre, nego Corre, nego Corre, Lima Atrás, Lima Pulei, pulei, pulei Meu Deus, perdemos Entra embaixo da mesa, Lima Entra embaixo da porra da mesa Eu tô louco, rapaz Entra embaixo da mesa aí, ó Aí vem um de um lado, um do outro aí Isso já era, quer ver? Sabia que no Rebossi Dá pra virar a mira de lado assim? Nossa, derrubou ainda Perdemos essa ranqueada Perdemos, viu? Que tragédia Uh, perdi colocação Que merda, hein? Tchau 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 Tchau